a água linda todas as ruas finas muito imobiliária muitos móveis aqui olha aqui agora esse condomínio aqui o tamanho isso aqui é a Guarulha de Goiânia tá pronto isso aí é um Parque Clube Cidade Jardim e o condomínio Parque Clube Cidade Jardim aqui a Águas Lindas é desse jeito porque Águas Lindas desenvolve tanto o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários é isso aqui ó muitos apartamentos todas as ruas todo local também e olha aí ó e o seu parque shopping desde mim também tá vendo as ruas todas asfaltadas também menos qualidade por isso a Guarulha de cidade que tanto cresce para o empreendimento imobiliário tá aí ó mas as vendendo vendo as nesta área 993057995 então tá aí ó bem pertinho do shopping ali está ó o shopping tá o supermercado dia a dia então qualquer coisa que você entrar aqui apartamento prédio né muito empreendimento lá com a gente Goiás cresceu por causa disso aí né para a direita para cá E aí 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 Ainda tem esse ali também, esse aqui, né? Tem esse aqui também, né?